Eu recebi aqui, eu gostaria de passar para vocês, é um militar de alta patente, não vou dizer quem é, quer achar que é ruim, quer achar que é não sei o que, eu faço com o passarinho verde, pense o que quiser, preste atenção, recado do militar de alta patente, você é brasileiro patriota, pai, chefe de família, enfim, cidadão que paga imposto, altíssimo, tenta cumprir com seus deveres legais nesse país, então, acorde, veja a realidade dos fatos, como está o Brasil hoje, você está numa zona de alto risco, dia 15, cada um em sua cidade, rua, para rua, tá, aqui é Parcão, São Paulo é paulista, Rio não sei onde é que vai ser, no posto 5 e por aí vai, leve seu protesto, leve sua indignação, leve sua raiva, as ruas e grite numa sua voz, intervenção militar, o mais alto possível, talvez você possa ser ouvido, lute pelos seus filhos, pelos seus ideais, pelos seus netos, enfim, por toda a fratura vertical e horizontal, feita em cima de todas as gerações de jovens, que hoje, estão ligados diretamente a uma ideologia podre, inescrupulosa, matando, até mesmo, seus filhos que vocês pensam estar estudando, já olharam dentro das universidades, o que se tornaram lá, pessoas que, infelizmente, ficaram doentes, irão continuar doentes, até que a intervenção aconteça, para botar um pouquinho de verdade para fora, não uma droga misturada com multiculturalismo, relativismo, hegemonia, politicamente correto, é, e cuidado com todo esse assistencialismo barato, parece real, mas não é real, tente se conscientizar, tente entender que você, um pai e mãe de família, está perdendo o seu filho por um plano genocida, aos piores moldes, russo, chinês e alemão, lembram? Comunismo, comunismo, nazismo, e eu vou completar dizendo fascismo italiano, recado passado.